A Palavra de Vida e Verdade A Palavra de Vida e Verdade Mais uma vez esse refrão? A Palavra de Vida e Verdade A Palavra de Vida e Verdade Que Sacia a Humanidade Tranquilo o refrão? Então vamos para as estrofes? Então acompanha aqui comigo Se você não sabe, ouça E depois você vai ter a oportunidade de cantar junto Vamos lá? Impelidos ao deserto Retornamos à estrada Que conduz ao paraíso Nossa vida imorada Nossa, Willian, que difícil! Calma, vamos por partes então Vamos lá, pega a estrofe Devagarinho a gente vai conseguir ela inteira Vamos juntos! Primeira parte Impelidos ao deserto Retomamos à estrada Voltou? Até aí! Impelidos ao deserto Retomamos à estrada Foi? Então vamos continuar! Que conduz ao paraíso Nossa vida imorada Até aí! Vamos lá de novo! Que conduz ao paraíso Nossa vida imorada Conseguiu? Última vez! Cante comigo! Que conduz ao paraíso Nossa vida imorada Para você não esquecer Lembra desse gesto aqui Que conduz ao paraíso Um morrinho Sobe o morrinho e depois desce A gente vai fazer isso nas estrofes todas Olha só a segunda estrofe Agora você já vai cantando junto comigo As prisões da humanidade Assumidas pelo Cristo São lugares de vitória Ele veio para isto Viu só? Terceira O Senhor nos deu o exemplo De vencer a noite escura Superou a dor do mundo Renovando as criaturas Ok? Fechou as estrofes? Pronto! Agora você já está mais firme, hein? Vamos passar o canto inteiro Esses cantos do tempo da quaresma São lindos Muito profundos Fala realmente ao coração E eu quero convidar você A estudar mais sobre os cantos da quaresma Essa liturgia tão bonita Tão rica Tão profunda Sabe onde? Aí! Onde você está Na hora que você quiser Eu preparei uma formação litúrgica online Para chegar até você Isso mesmo Porque eu não sei se você Tem o costume de faltar aí Nas formações que acontecem Na sua comunidade Ou se na sua comunidade nem tem Então agora não tem desculpa mais Pelo menos uma formação básica Uma formação essencial Para que você tenha mais consciência Sobre a liturgia Sobre os cantos da quaresma Você pode E aqui embaixo do vídeo Você vai encontrar o link Que vai te direcionar Lá para o meu site Onde tem as informações Todas dessa formação Que eu te falei Não só dessa formação De outras também Ao longo do ano litúrgico todo E outras situações Que talvez seja interessante para você Além do canto diário Você vai ver também Essas informações lá Que o canto diário já entrega Para você que canta Que toca A organização dos cantos Para cada dia De acordo com a liturgia O cadastro é gratuito E quando você se torna um assinante Aí você desbloqueia o material Para baixar Aí fica bem fácil mesmo, tá? Então depois dá uma olhadinha Vai estar aqui embaixo do vídeo Assim que a gente terminar De passar o canto Aí você termina de descer a tela E vai encontrar esse link Ok? Então vamos lá Agora é inteiro E você cantando comigo Eu quero te ouvir daqui, hein? Nós vivemos de toda palavra Que procede da boca de Deus A palavra de vida e verdade Que sacia a humanidade A palavra de vida e verdade Que sacia a humanidade Impelidos ao deserto Retomamos a estrada Que conduz ao paraíso Nossa vida e morada Nossa vida e morada Nós vivemos de toda palavra Que procede da boca de Deus A palavra de vida e verdade Que sacia a humanidade Que sacia a humanidade Que sacia a humanidade A palavra de vida e verdade Que sacia a humanidade As prisões da humanidade Assumidas pelo Cristo São lugares e morada São lugares de vitória Ele veio para isto Nós vivemos de toda palavra Nós vivemos de toda palavra Que os � Que foi a humanidade Meu Deus Benvido aoesser a humanidade A humanidade A humanidade Nós vivemos de toda palavra que procede da boca de Deus A palavra de vida e verdade que sacia a humanidade A palavra de vida e verdade que sacia a humanidade Aê, agora sim, hein? Pronto, agora você tem mais segurança para conduzir o canto e a oração do povo durante a celebração aí na sua comunidade. Lembrando aquela dica que eu te falei sobre o canto diário, as formações e tudo, o link está aqui embaixo, depois você confere. E aproveite, se inscreva aqui, hein? Porque eu vou te esperar no próximo canto. Tchau, tchau!